Palco Móvel da Leroy Fox Show 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 Amiga Em homenagem a Dona Raimunda, eu fiz uma música junto com o Explosivo do Forró e junto com o Paidebre Bon E agora quem está junto com a gente é o nosso querido Tony Silveira Que vai fazer a música autoral do Tio Quequer no violão do jeito que eles entenderem de música Então manda ver com ele e o Saraújo nessa safona que é quem conhece a música TALERO EM FOCO Ô Dona Raimunda caprichora, todo dia fala comidinha boa A mamãe junto, a Dona Elenice ali Dona Raimunda é mulher muito aprendada Vai cozinhar, tem cabelo, tem sabor Ela me atende até de madrugada Quando chego da noitada, seja lá de onde for Ela já sabe que ela é boa na cozinha É só pedir que de tudo ela faz Ela é boa no baio na panelada Quando eu peço uma rabada, ela corre logo atrás Ai eu adoro uma rabada que ela faz Ela todo mundo come de querem do mais Ai eu adoro a rabada que ela faz Eu adoro a rabada que ela faz Não tenho salgão Já do ele já tocou pra valer Tô com toda a raiva da rica Enquanto amor que vem E tá bem agora aqui no momento Com a implausilha do bó Tô me chorando É o pai da igreja de bom Com o Tony Silveira da baixura E de pé muito lereado É pra com o Moga Show É pra com o Moga Show Aonde você vai eu também vou Eu te convido bem cantada Vem com a gente da sua cabeça Contente e cantada Tô com o Moga Show É pra com o Moga Show De talentos De talentos De talentos De talentos